oi olá olá blusinhas românticas de pérola da nele confecções 25 reais pm g e gg atacado 25 eu faço assessoria tá gente meu telefone está aí na descrição porque é muito difícil eles conseguirem atender o whatsapp a 40 não a gg veste 46 tá a plus size tem alguns modelos não são todos tá 30 reais o plus size e essa aqui essa tem no plus olha que cores lindas final do vídeo vou mostrar o cartão de bolinha com a manga trabalhada a manguinha trabalhada essa aqui plus size também olha que linda com aço tem no plus 30 reais olha a regata que linda alcinha linda alcinha também 25 reais e as 30 quantas peças no atacado bem quatro peças você já pega preço de 25 reais pode ser variadas tá aqui na nele confecções e aí 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 ozinho da loja queridas seguidoras assistam um pouquinho dos anúncios para me ajudar a continuar esse trabalho de turno no brás por muitos e muitos tempos estou completando 300 mil seguidores essa semana esse mês nessa semana estou muito feliz quero chegar a um milhão se inscreva aí no meu canal gente faço muitos vídeos diariamente nos grandes centros comerciais do braço beijos até o próximo e aí